O que muita gente me pede é loja de maquiagem. E aqui no Brás, eu vou mostrar uma loja que tem três maneiras de você comprar. Varejo, atacado e atacadão. E já já vou falar disso. Vou falar dos produtos que tem aqui. Tem muita coisa que eu estou mostrando. Aliás, tem muitos produtos aqui. Inclusive, para você que trabalha aqui, com unhas, com cílios, com... Olha, fica à vontade, porque a loja tem de tudo. Loja completinha, hein? E o que é legal desse fornecedor aqui, é que eles abrem uma e meia da madrugada no Shopping ao Brás. E ficam até quatro da tarde. Até as quatro horas da tarde eles vão te atender. Então, vou mostrar alguma coisinha aqui que eu vou mostrar. Por exemplo, olha aqui. Vou mostrar aqui. Água micelar. Tem vários modelos. Deixa eu mostrar mais para cá. Mais água micelar. E eu falei, vende varejo aqui também, gente. Vende atacado e tem atacadão. Olha que beleza. Vou mostrar mais, hein? As maquiagens têm de tudo. Adulto, infantil, base, corretivo. Todos eles estão aqui. Vocês estão vendo que essas caixas estão aqui, não é? Pois é, eles têm esse sistema de venda, que pode ser no varejo, no atacado, que você pode variar a quantidade. Então, se você levar no atacadão, fica mais barato. Porque daí eles vendem a caixa fechada. Isso que é legal. Vou mostrar alguns aqui, ó. Esse preço que eu estou mostrando aqui, moça, é o preço de atacado? De varejo. De varejo. De varejo, então... Seis unidades. E atacadão é caixa fechada, né? Aí, então vou mostrar. Esse é o preço de varejo que eu estou mostrando aqui, então. Então você já sabe que vai ser mais barato do que isso se levar no atacado. E se for atacadão, a caixa fechada é mais barato ainda. Vamos começar mostrando aqui. Delineador. Dezesseis. Quinze. Tem de seis. 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 Estou mostrando alguns modelos que eles têm aqui, hein, gente? E eles têm a Max Love, que é uma marca já conhecida. Tem muita coisa bacana, ó. Dez reais. Dez. Preço de varejo, gente. Ó. Ó mais um Max Love aqui. Ó lá. Aumenta o volume dos lábios. Que beleza, hein? Vou mostrar mais. Vamos. Batom. Efeito mate. É líquido. Tá aqui, ó. Três por dez. E aqui, gente. É tudo que você queria. Olha só. Pode comprar no varejo, então? Pode. Venha na loja. Eles abrem um e meia da manhã. Vão até as quatro da tarde. Ficou bom, hein? Ó. Tem aqui de vinte. Esse aqui é vinte e dois. Quinze. Tem mais de quinze aqui em cima. Mostrando alguns modelos, gente. Você vai passeando comigo aqui. E vai conferindo, ó. Passar bem devagar a paleta de sombras de catorze, de dez. Olha só. Essas de dez também aqui, ó. Tem mais aqui embaixo, gente. Esqueci de mostrar aqui também. Olha só. Tem mais ainda. Pomada para a sobrancelha. Tá aqui. Quanto que tá? Oito reais. Tem ali sombra para a sobrancelha nove. Tem de dez. Máscara para a sobrancelha oito e cinquenta. Muita coisa. Vou passar bem tranquilinho para você assistir. E já conferir. E quando vier para cá ou pedir para entregarem, você já sabe, né? Tem que falar que viu com a gente, hein? Vou mostrando mais. Esse aqui, por exemplo, é dez. Esse é onze. Esse aqui é vinte, que é maior. Mostrando aqui de treze, de dez. Bom, hein? Tem de quinze. Esse aqui é vinte e sete. Aquilo ali é quinze. E aí tem outros modelos de vinte, de dez. Mostrando mais, hein? Olha só. Se você tem um salão de beleza, você tem... Trabalha com isso, também tem todos os produtos que você precisa aqui. Inclusive os equipamentos também, hein? Estão aqui, olha só. Muita coisa. Eles também comercializam aqui para você que tem um salão de beleza. vinte e um, vinte, quatorze. Esse aqui é sete. Esse aqui é quatorze. E tem uns infantis aqui, gente. Olha só. Batom, bem, maquiagem. No infantil também tem. Vou circular mais aqui. Base vegana, dezoito. Olha aí, a base líquida, onze. Essa aqui é doze. Tem outra aqui, ó. Creme facial, argila branca, argila cinza, argila amarela, argila marrom, vermelha, a verde. Todas aqui. Quatro e cinquenta. Quatro e cinquenta, hein? Tá aqui mais base líquida de oito. E vem até aí para baixo aqui, ó. Muito bom, hein? Mais base aqui, dez e cinquenta. Aí, a água micelar que eu já mostrei. Tem vários preços também. Nove, oito e cinquenta. Tem essa daqui que é água termal, como eles chamam aqui. Bom, aqui, gente, também é um produto diferenciado. Olha só. Vinte e sete. Esse aqui, dezesseis. Vou circulando mais, hein, gente. Porque eles são completinhos. Já, já vou circular ali fora. Eles têm outros produtos também. O pessoal sempre pergunta, ó. Então, vou mostrar aqui, ó. Efeito detox para pele iluminada. Auxilia na remoção de oleosidade. Promove leve a esfoliação. Esse aqui é da Max Love, que é uma marca muito conhecida. Custa nove reais. Está aqui. Você pode comprar, por exemplo, se você revende. Pode comprar se você tem um salão de beleza. Se você tem aí um centro de estética. Coloca lá para revender e vai ganhar dinheiro. Comprando, inclusive, no atacado ou no atacadão, que é melhor ainda. Aqui eu estou vendo aqui, essas tiaras. A partir de dois e cinquenta eu estou vendo aqui. Tem tiara, hein, gente. A partir de dois e quenta, três e cinquenta, quatro e cinquenta. Tem vários modelos, então. Agora vou sair um pouquinho, hein. Promoção de oito. Aqui. Tem mais aqui, aquelas toucas também. Não sei quanto que está o preço, mas vão circulando mais, hein. Aí. Olha só. Muitos acessórios. Mais infantil. Mais acessórios. Isso aqui, por exemplo, pacotinho de dois, pacotinho de doze, de doze. Estão circulando mais, hein. Aí ficou bom. Dez pincéis, cinco. Tem conjuntinho aqui de dez, ó. Vários de dez. Olha esse conjuntinho aqui de vinte. Pode levar de um só, de vinte e dois tem um de cinco ali. Tem mais, hein. Tem mais, hein. Vou circulando mais, hein. Aí, para você fazer aí progressiva. Aqui tem lip balm. Está aqui. Tem mais, hein. Não para não, hein. Quatro e cinquenta essa daqui, hein. Olha as unhas aqui. Tem de dez, dez. Qualquer uma é dez, né, aqui. E aqui do lado tem de seis. São essas daqui, ó. Que a unha postiça é de seis. Eu já mostrei. Ó, olha a unha postiça que tem tanto aqui. Aí eles têm uma quantidade enorme de pentes e uma série de coisas aqui. Agora, o trabalho eles fazem aqui é sensacional. Por quê? Porque eles têm tudo. É completíssimo. Olha só. Está infantil aqui. Vou voltar para a loja. Que tem aqui esmalte. Promoção de três por dez. Tem aqui a promoção de quatro. Que são esses daqui. Certo? E aí eu vou seguindo mais, hein. Olha só. Eu falei que eles são profissionais aqui. Que tem de tudo para você. Que trabalha com isso. Olha aí. Ó, o compacto de cinco. Dois e cinquenta. Cinco. Esse aqui cinco também. Estou mostrando mais, hein. Isso aqui já é no meio do corredor aqui. Que eles têm tanta coisa que tiveram que colocar no meio aqui. Olha isso. Sensacional, hein, gente. Muito bom. Então, o que eles me explicaram aqui. Eu vou perguntar de novo para eles, né. Como é que é o varejo. O varejo vem aqui e compra atacado. Já me informaram aqui, hein. Atacado seis peças de um produto só. Já fica mais barato do que isso que você viu aqui desse preço. Atacadão é a caixa. Você vai levar a caixa fechada. Aí você escolhe uma, duas, três. Escolhe a caixa fechada. Vai levar o atacadão. Detalhe. Eles fazem entrega em ônibus? Deixa eu perguntar. Fazem. Fazem excursão? Sim. Excursão, no caso que eu digo, é van. Ônibus, não é? Fazem entrega por correios? Fazem. Transportadora? Também. Tá bom, gente? Ficou bom, hein? A loja fica no Shopping All Bras. Eu vou mostrar como é fácil, hein. Primeiro eu vou mostrar aqui o cartãozinho com o telefone. É esse número aqui embaixo, ó. 992308188. E aqui está o Insta. Bela Moça Maquiagem. Que eu vou deixar aí para vocês também. Agora eu vou sair um pouquinho para mostrar, hein, onde é lá fora, hein. Bom, vocês estão vendo esse café aqui, ó. Quando você vem aqui no fundo, pertinho daqui da escada rolante, aquela que desce do Shopping All Bras. Vem lá na frente da Rádio Guilherme Santos. Entrou, procura o café. Em frente ao café está o fornecedor, ó. É aqui. Tranquilidade, hein, gente. Só chegar e aproveitar uma loja inteirinha para vocês. Quando vier para a loja, diga, olha, eu vi com o Fernando, gostei. Quando mandar mensagem também, fala a mesma coisa. Vi com o Fernando Carrião, gostei. E quero aproveitar tudo de bom que essa loja tem. Está aqui a dica. Tira o print e aproveita. Tira o 45 milh conclusão. Tira o quarto ira para o meuuito. Tira.